Vamos falar do seu processo de preparo. Eu queria que você me dissesse aí no seu processo de preparo como é que você tá fazendo. Qual é o passo a passo que você está fazendo aí? Na mão, manual, né? Com aquela negocinho. Aí eu descasco, jogo a batata dentro de uma bacia com água e tiro e seco num pano e boto num balde. Deixo do lado da máquina. Inteira. Eu boto no balde do lado da máquina que é pra mim botar no pra fatiar, né? Aqui, do lado do balde, eu tô com uma caixa cheia de batata descascada. E daí é isso. Eu descasco, boto no no fatiador. A minha máquina, ela fatia e já cai na gordura, né? Tá. Aí fritou a batata, caiu lá dentro, você fritou. Qual é o próximo passo? Eu coloco ela ali, ela fatia. Daí eu deixo ela um pouquinho fechada, porque ela levanta um vapor enorme. Aí eu abro e começo a mexer, né? Entendi. Aí eu mexo, mexo ela até eu ver o ponto que eu acho. Até ela parar de fritar, na verdade, né? Porque a batata, ela para de fritar. Aí eu tiro e boto numa bacia grande com papel toalha e depois vai para uma outra mesa grande que também tem um papel para gordura, porque eu compro o próprio para gordura. E daí ali eu boto o sal e já vou embalando. Entendi. Então tá. Para você, Marta, e para todo mundo que estiver assistindo, você está fazendo tudo errado, tudo errado, tá? Ainda bem que ela está ganhando dinheiro. Você vê assim, a pessoa fazendo esse um monte de coisa errada, sacaneando a batata ali ainda, ela está vendendo muito bem. Tem cliente reclamando, mas tem cliente também elogiando, né? Está ganhando seu dinheirinho no processo de preparo. Então o que é que eu quero que você pense aqui daqui para frente? Esquece o jeito que você fez até aqui. Pode esquecer, literalmente, pode apagar, deletar a sua mente. Eu vou te ensinar um novo processo de linha de preparo para você corrigir e trabalhar também com a sua máquina da bom sucesso. Primeira coisa que você vai fazer, fazer o descascamento da batata, dela inteira, manualmente ou na máquina. Depois do descascamento, você não precisa lavar essa batata colocando água, nada disso, ela inteira não. Descascou, com a máquina chegando, você vai ver que vai resolver a sua vida muito, a descascadora elétrica. Depois de descascar essa batata, ela já vai direto para o fatiamento. Não precisa ir para um balde cheio de água com essa batata inteira. Você vai fatiar. Só que, esse fatiamento que era feito dentro da máquina da bom sucesso, já caindo na gordura do tacho ali do tanque, você vai tirar, você vai puxar a máquina, ela tem uma corrediça, você puxa, ela desliza. Essa batata deve ser cortada e cair dentro de um balde com água. Só vai para a água quando ela está fatiada. Beleza? Então, você puxa a esteira para trás, coloca um banquinho embaixo, aquele balde, um balde de gordura mesmo, um balde vazio ali, e essa batata já vai cortando e caindo dentro dessa água. Essa água, ela tem que estar gelada, porque a batata precisa passar por um processo de choque térmico para ela atrofiar o amido e a gente não perder amido na hora da fritura. Por isso que sua gordura está queimando muito rápido, você está gastando gordura demais porque a gordura está sendo suja com o processo de fritura. Essa gordura, agora você vai conseguir fritar quase que três vezes a mesma quantidade, quer dizer, três vezes a quantidade que você fritava hoje usando a mesma gordura, ou até menos.